Seguinte galerinha, meu nome é Julie, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez estou aqui com meu amiguinho Volko Oi gente, tudo bom? E galera, dessa vez a gente está aqui para mais uma batalha de construção Só que antes eu tenho um desafio para fazer para vocês Eu quero ver quem consegue deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Tem que fazer tudo isso 5 segundos Será que o pessoal consegue, Volko? Consegue sim, está muito fácil Eu vou contar, então se prepara para fazer tudo isso Então vamos lá 1, 2, 3, 4, 5 Acabou o tempo, conseguiu? Deixou like, sim, você viu? Ativou o sininho das notificações? Comenta aí embaixo para a gente saber Comenta se consegui E eu também queria mandar um salve para 3 pessoas Então um salve para o Gabriel Melo Também um salve para a Maria Duda Um salve para o Jorge Alves que me seguiram lá no Instagram Se você quiser ganhar um salve no começo do próximo vídeo é só me seguir lá Então corre que o link está na descrição, beleza? Exato Então vamos lá porque hoje a batalha vai ser quarto de menina versus quarto de menino Meu Deus, eu vou ganhar Só que o problema é que a gente não tem nenhum menino aqui para fazer o quarto Tô brincando, Volquito, tô brincando E galera, comentem aí quem vocês acham que vai ganhar Comenta assim, se você é do time das meninas Ou se você é do time dos meninos Que é o time do Volcom, tá bom? Vamos lá, Volcom, vamos construir esse negócio? Partiu, vai Do meu lado, na verdade, que eu já estava indo para o centro Vamos lá, hein Vou começar já a construir o meu quartinho Vou pegar um bloco bem legal E o meu quarto vai ser muito mais legal que o seu, Volquito É melhor você pegar um bloco bem legal mesmo Porque eu vou ganhar Ah, tá Sabe por que o meu quarto vai ser mais legal? Porque as meninas são muito mais legais do que os meninos Não, é não São sim Comentem aí, ó Time das meninas Time das meninas Time do Volcom Yes, yes, yes O time do Volcom é o time dos meninos Ei, 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 ei Cuidado aí, hein Eu tô tentando achar aqui um bloco legal É, vai ter que ser Eu também Tá bem difícil Mas, é Não, vai dar certo Vai dar certo Tá, vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dois, três, quatro, cinco, seis, sete Ok, ok Eu peguei um bloco bem legal Não precisa fazer muito grande, tá bom, Volquito? Pode deixar comigo, hein Dois blocos iguais Ih, Volcom Ih, Volcom Galera, eu vou ganhar Eu vou ganhar Vou fazer um quarto mais legal Não vai Pior que não vai Pior que você não vai Vamos lá Deixa eu subir aqui Ih, mano Mano, mano, mano Ah, o que que foi, Volcom? Nossa, tá da hora Gostei, gostei, gostei Caramba, deu um soco no microfone agora Eu percebi, viu Quebra tudo É, foi sem querer Mas, tudo bem Desculpa aí Quebra tudo Oxi, por que que não foi? O que? Caramba Ah, tá, tá, tá Diz Dird 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 Vamos lá Galera, vão comentando aí, hein Quem vocês acham que vai ganhar E comenta assim Exatamente Tive das meninas Ou tive das meninas Comenta aí, hein Vai dar muito comentário nesse vídeo, hein Muito, muito Também Estou esperando vocês comentarem aí Então, ó Vou até parar de construir É verdade, é verdade Já parei de construir aqui, ó Ah, é, né Parei nada Ah, parou, né Para aí, Volcom Porque aí eu ganho Não vai ganhar, não Ó, já tô terminando Ah, não vou Já tô Terminando só de fazer as paredes até agora As paredes e o chão Olha, mas que rapidez Ah, vamos lá Fechou Nossa, tá mais rápido que eu, tá bom Tô mais rápida Tá Tá muito mais rápido Olha Mas Opa Deixa eu dar um chão bem legal Esse Exatamente Aí Ô, Volcom Queria te dizer uma coisa O que, o que, o que Me diga Que o meu quarto vai ficar muito legal Ha, ha Que? É isso mesmo É isso mesmo Vai ser Tá cantando muita vitória, hein, Julia Ah, é, tô, né Vamos ver Vitória é o meu nome no meio Ha, ha Aí, que é, né Viu, Julia? Onde que fica? O que? Vitória é o meu nome Ah, tá, ha, 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 tá Ai, que engraçado Ué, mas é verdade Nossa, como você é engraçado, Volcom Eu mesmo Ha, ha, ha Ha, ha Oh, oh, oh Deixa eu ser a criança pelo menos Eu tô brincando Ê, tá brincando Vamos lá Que eu vou fazer o meu quarto Vai ser tipo um quarto de princesa, sabia? Ah, que legal Uhum Tá Que bacana Agora eu tô pensando O que que eu vou fazer aqui Tem que ser uma Eu tô pensando Como que eu vou fazer Pra antes eu perder Oi, oi Ô, o que? Nada Eu tô quieto aqui Ah, tá Ok Aí, aqui a gente coloca isso aqui Ah, Julia Eu vou ser bem sincera Eu não vou fazer um teto muito bonito Não, vai ser um tetinho bem Ah, um tetinho mais ou menos Bem churuca Eu também não Eu só Só fechei aqui E acabou Tá, tá, tá bom, eu acho Ok Pelo menos o meu quarto não é quadrado Ah, o meu é Ah, o meu não O meu é um quadradão mesmo Pronto Eu tô passando pra parte Da decoração agora E eu vou Acabar com a Eu já tô decorando já Júlia Tu ainda tá construindo Eu tô construindo Eu tô Nossa, eu tô terminando Vou falar pra você Ah, tá Começou agora a decoração E já tá terminando Tira Ah, tá Ah, tá Ó, já decora Ó, vou falar pra você Ó, decorei já 50 pessoas no quarto Ah, é? Só nesse tempo Que você ficou me zoando Nossa senhora Tá? Tá bom? Tá pequeno demais esse quarto Não muito? É, vamos ver Porque o meu O meu vai ter tudo Vai ser um quarto De princesa mesmo Vai ficar Ah, entendi Então você É a tal da princesa Sou mesmo Sou mesmo Ok, ok Tá bom, tá bom Não, não, não Não é assim Calma Assim Meu quarto vai ser Combinadinho Aí a gente faz isso assim Ah, vai combinar? Sério? Todo combinadinho Hum, hum, hum E vai ser mais bonitinho Que o seuzinho Ó, tu me respeita Não, quero Tá, não quero Me respeita Vou aqui Tu respeita a minha história Olha Ah Fica Tá Eu preciso de um Um, um, um Calma que eu tô tentando Fazer uma coisa Que top Perfeita Assim Perfeita Pra perder Ah, é Deixa aí Viu O que que eu disse Júlia, Júlia Ah Mentira Terminei nada Ah, é, né Terminei nada Falta pouquíssimas coisinhas Aqui, ó Também Eu tô acabando, hein Ok, ok Vai terminando, hein Minha TVzona gigantesca Sabia? Nossa, da hora, hein Curti Eu curto Tá legal Tá legal Meu quarto Tá legal Eu tô falando Que é de princesa Você não acredita Ah, que rica Tá muito rica, viu Hum, sou mulher Não tô brincando O que mais Se eu posso colocar aqui Já sei Pode colocar uma placa É, perdi Ah, é Olha só Tu me respeita É É Pode colocar se quiser, viu Ah, tá Eu não vou perder Quem disse que eu vou perder? Ih, será? Quem disse que eu vou perder? Será? Quem disse? Vixi Vixi É, ok Eu acho que ele derrota O seu nome do meio Sim Ô, Júlia Era uma sala ou um quarto? É um quarto Putz Não creio Mentira Por quê? Nada Não disse nada Ué, eu falei que era Eu não disse nada Oxi Oxi É um quarto, vô Ô, Júlia Eu acho que falhou Falhou a missão aqui, viu Fala pra você Falhou a missão aqui, hein Você achou que fosse Você achou que fosse Sei lá Quarto Uma sala? Mentira Te trolei Ai, que susto Eu já tinha todo susto já Tá Eu preciso de uma porta bem bonita E, 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 e Uma porta bem bonita Ah, tô acabando, hein Vou acabar Tô nos últimos detalhes Tá bom Tá bom Também estou acabando aqui, hein Julinha Vamos ver então, hein Assim a gente coloca Você vai perder Você vai perder Aqui a gente coloca isso aqui Falta só uma coisinha Deixa eu colocar E aqui Deixa eu colocar Assim Nossa, perfeito Não, 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 não Onde que tá, onde que tá Onde que tá, onde que tá Aqui, achei Perfeito Ai, ai Volta, você já era Você já era Como é que é? Fala de novo, fala de novo Você já era Fala de novo se for Menino Ai Então não vou falar Assim O que mais eu posso Não, isso aqui não combina, né Muito combina Tá ouvindo os blocos, ô, Júlia? Tá vendo a velocidade Que o menino Menino Vou com o menino Ney aqui Coloca aí os blocos, né Hum, sei não, hein Exato Ó, falta só mais Uma coisinha pra mim Colocar no meu quarto Pra ficar, ó Ó, ó Quero ver Quero só ver O meu também Só faltar uma coisinha Vou acabar, hein Cadê, 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 cadê Acabei. Não acabou. É sério? Tô acabando aqui. Últimos detalhes. Ah, eu quero colocar um vasinho de planta, cada um. Eu acho que foi, hein, Volcom? Vasinho de planta. Vasinho de planta. Foi? Acabei. Acabou? Não, calma. Que eu tive uma outra ideia. Vasinho de planta. Vasinho de planta. Onde tem vasinho de... Júlia, onde tem vasinho de... É... Eu... É... Não sei. Vezes. Vezes. Isso, exato. Muito bom, muito bom. É sério? Sério, juro. Não tô nem zoando. Nossa, nossa. Não dá isso aqui. Acabei. Acabou? Acabei. Último. Não, não ficou ruim. Ah, não. Eita, bugou tudo. Agora, por que bugou? Como assim? Eu fui quebrar o tapete e quebrou a minha sala. Volcom, acabei. Olha só. Acabou? Acabei. Gostei do resultado. Gostei. É, eu acabei em parte, sabe? Vai acabando aí que eu vou adicionando detalhes, então. Ok, ok, tá bom. Que aí o meu vai ficar melhor ainda. Não vai, não. Vamos ver, então. Acabei. Acabou? Yes. Então pronto, vamos lá. Vamos lá. Posso ir aí? Tá, pode vir aqui que você vai ser humilhada. Nossa, nossa, meu. Deixa eu ver. Nossa, que quarto minúsculo. Mas é bonito. Não, tá bonito. Tá bem decorado. Gostei. Ah. É, gostei, gostei. Tá bonito. Agora vem ver o meu. Eu vou falar pra você, Júlia. Eu, assim, tipo assim, no meu gosto, eu gosto muito de quarto pequeno. Não muito pequeno, mas um quarto pequeno. É, não. Mas ficou legal porque tá pequeno e bem decorado. Olha o meu. Olha. Isso aqui é um verdadeiro quarto de princesa. Ó, o meu tá maior, mas tá um pouco mais vazio. Gente, tem tudo. Então, eu acho que eu perdi mesmo. Tem até uma TV de 5 milhões de mágicos. Tem que ter uma TVzona no meu quarto, hein? Você é uma princesa? Olha só, não é um quarto de princesa, Woco? Nossa, aqui parece muito um quarto de princesa, ó, a cama real aqui. Mas, ó, é um quarto de princesa atualizado, porque tem uma TVzona, tem um videogame, tem um computador, tem tudo nesse quarto. Nossa, muito da hora. Muito da hora mesmo. Mas, ó, não vai ser, a gente vai decidir, vão ser, pessoal, dos comentários. Então, gente, comentem aí quem vocês acham que ganhou e o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Não esquece de passar no canal do Woco, que vai estar na descrição. É isso. Valeu, falou e tchau. E aí Tchau. Tchau. Tchau.